Bom amigos do YouTube, hoje nós vamos aprender como vetorizar um desenho pelo Inkscape, igualzinho esse desenho que está aqui na minha área de trabalho aqui do meu computador. A minha voz está um pouquinho rouca, meio gripado, mas eu devo a vocês esta aula. Então vamos lá, eu já estou aqui com o Inkscape aberto, o Inkscape é um programa gratuito, muito bom de usar, muito fácil de se usar, ele é o programa gratuito igualzinho o CorelDRAW, é do CorelDRAW aparece, então vamos lá, nós vamos importar um desenho aqui, importar, vou pegar um desenho fácil aqui, deixa eu ver, esse daqui, lembrando que depois que vocês aprenderem a criatividade demanda muito, aqui já está a imagem que eu vou estar vetorizando para mostrar para vocês como é fácil vetorizar pelo Inkscape. Com a bolinha do mouse, vocês dão um zoom, para ficar fácil de captar as linhas aqui, aí vocês veem aqui no canto esquerdo, tem a caneta Bezier, vocês clicam nela e começam a pontilhar o desenho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí depois que vocês pontilham, vocês vêm aqui no editor de nós, vai ficar vermelhinho. O meu ficou vermelhinho porque eu escolhi esta cor, nas configurações do programa, eu escolhi esta cor aqui para ficar vermelho. Vou dar mais um zoom aqui na bolinha do mouse. Tá vendo? Ele faz as linhas que você desejar. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. Tchau. Depois que você editar os nós, você coloca a cor, tá vendo, o cabelo do nosso menininho que já está pronto. Escolhe a canetinha, a caneta é Bezer de novo, novamente, e torna a pontilhar as áreas. Essas áreas aqui, que é redondo, basta você atravessar para o outro lado e continuar. Essas áreas aqui não precisa pontilhar, vocês só fazem isso, tá vendo. Toda vez que ficar uma cor assim, vocês veem aqui, ó. Nenhuma cor e volta ao normal. Editor de nós e continua. Dá um clique aqui, tá vendo, fica vermelhinho aqui. Vocês dão um clique para poder consertar os nós aqui. Fica perfeito ali. O menininho é meio oreiudo aqui. Vou abaixar um pouquinho o zoom aqui. Está vendo que legal. Agora eu vou contornar todo o desenho. Depois eu coloco as cores. Vocês podem estar colocando as cores depois, se quiserem. Para soltar a linha, vocês dão dois cliques. Dois cliques. Um clique para começar, dois cliques para abandonar a linha. De novo, ó. Editor de nós. Está vendo como é simples. O nariz redondinho aqui. Aí. O olho. Esse moleque está dormindo, pessoal. O olho maior que o outro. A orelha. Para colocar a cor no rosto, vocês cliquem em cima. Está vendo? Seleciona toda a linha. Vou colocar essa cor aqui. Está vendo? Ficou por cima. Mas aí vocês. Vem aqui. No seletor. Já mudou. Vocês percebem que já mudou. Está vendo? Quando eu coloquei a cor. Ficou por cima. Então vocês vão dar um clique. Com o botão esquerdo do mouse. Vão selecionar. Está vendo? Quando eu coloquei a cor. E avançar uma seleção. Um passo. Envie a seleção. Para trás. Aí. Perfeito. Agora vocês. Clica em cima. Das partes. Vocês vão colocar a cor. Com. O botão direito. Esquerdo. Do mouse. E vão colocar as cores. Esquerdo. Esse olho aqui. Ficou. Essa. Sobrancelha aqui. Ficou maior. Que a outra. Diminui aqui. Clica em cima. Põe onde vocês quiserem. Coloca onde vocês quiserem. No rostinho do menino. Essa linha do olho. Eu vou colocar ela. Para vocês. Mudarem aqui. A espessura. Vocês veem aqui. Nesse pincel. Está em 800. Aqui. 0,800. Vou colocar. Em 1100. A outra. Do mesmo jeito. 1100. A boca também. É as partes do rosto. Que tem. Que deve aparecer mais. Está vendo. Como está legal. Já o nosso desenho. Só que ainda. Não está. Muito legal. Vocês veem aqui. Ó. Vou colocar uma sombra. Gradiente. Vocês. Clica. Seleciona. A parte. Percebam. Que já mudou. Onde vai ficar. A cor. A bolinha. Fica. Azul. É o rosto. A parte. Normal do rosto. Azul. Aqui embaixo. Uma cor. Mais escura. Um tom. Um tom mais escuro. Um tom mais escuro. Aí. Perfeito. Colocar. Um tom mais escuro. 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 Mais. Aqui. Fique com a sombra. Então. Vem aqui. Editor de nós. Seleciono. Todas. Elas. No pincelzinho. Aqui. E tiro. O contorno. Pra zero. Zerou. Tá vendo. Legal né. Aqui. Vamos dar um zoom aqui. No cantinho. Selecionar o cabelo. E vamos alinhar. Com. A orelha do menino. O cantinho do cabelo. Com a orelha aqui. Esse programa é muito preciso. Ele dá um zoom perfeito. Aí que legal. Né. Aí pessoal. Vamos selecionar. Todo o desenho. Selecionou. Todas as partes. Do desenho. Objetos. Agrupar. Certo. Tá vendo. Na hora que tocar o desenho. Ele já não vai. Se deformar mais. Se move. Por completo. Então. Agora nós vamos. Exportar. Pra fora do. Linkscape. Pra o nosso computador. Vocês veem. Em. Arquivo. Exportar. Imagem. PNG. Linkscape. Só. Usa esse formato. PNG. Vocês escolhem. Aqui. O caminho. O lugar. Deixar. Pra onde vai. A pasta. Escolher. Área de trabalho. Salva. E clique em exportar. Já exportou. Fechar aqui. Vamos ver lá. O nosso desenho. Já está aqui. Tá vendo. Que legal. Aqui. Você já. O desenho. A imagem. Já está. Pronto. Para colocar. No blog. De vocês. No facebook. Em qualquer lugar. Onde vocês quiserem. Colocar. Então. É isso aí. Pessoal. É. Estarei fazendo. Mais. Aulas. Para. Usar. Essas. Ferramentas. Aqui. Do. Inkscape. Deu um ok. Aí. No canal. Se quiser. Se inscrever. Para receber. Os próximos. Vídeos. Muito obrigado aí. Pela atenção. Dá um ok. Um gostei aí. E Deus abençoe vocês.